Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Inter Day. Pois é, novidade do Inter. Vocês podem ganhar de graça essa maravilha desse chip aqui para degustar. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? David falando aqui, gostaria de agradecer ao Leandro e ao canal Cartões de Crédito Alta Renda. Parabenizar, na verdade, todo esse auxílio que ele nos dá sobre todos os aspectos financeiros de cartões, contas. Desde quando eu entrei no canal, só alegria. Vários cartões Black, Visa Infinity, infinidade de contas e tudo mais. Tudo isso aí segue nas dicas do nosso amigo Leandro. Obrigadão, Leandro. Parabéns aí, pessoal. Salve a data do dia 7 de julho, Inter Day. Lançou aí para alguns clientes, mandando mensagem via e-mail. As pessoas ficando aí todas felizes com o link que eu vou deixar nesse vídeo para vocês. Aqui embaixo desse vídeo vocês poderão clicar e quem sabe poder receber aí, de graça, esse chip aqui, igualzinho eu estou recebendo do Banco Inter. Presentei ou ative sua segunda linha Intercel. De graça. Sabe por quê? Porque eu tenho uma linha do Inter, né? E logicamente que coincidiu de eu receber esse chip, que é exatamente esse que vocês estão vendo na tela do vídeo, que vocês vão receber de presente, caso ainda haja tempo de vocês clicarem no link e solicitar a sua linha de graça do Banco Inter degustação. Eu vou mostrar para vocês, explicar direitinho como vai funcionar. Então, acompanhem comigo na tela do vídeo. Salve a data do dia 7 de julho, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, o dia exclusivo de ofertas para clientes do Banco Inter. Inter Day. Olá, Leandro. Anota aí. Dia 7 de julho tem surpresa para você no hashtag super aplicativo do Banco Inter, o Inter Day. Uma data com promoções exclusivas no nosso shopping. Cashback, mais cashbacks, imperdíveis. Cadastre-se na nossa lista VIP para aproveitar as ofertas em primeira mão. E aí vocês vão clicar nesse link e vai poder preencher seus dados. É simples. Só o CPF e seu e-mail. E aí já está cadastrado na lista VIP. Os 7 mil primeiros cadastros ganharão um chip físico, Intercel, um pacote de degustação. Corre! Entrar na lista VIP. Caso você seja um dos 7 mil primeiros na lista VIP, você receberá um e-mail com detalhes sobre o seu chip. E aí vocês vão receber um e-mail, como eu recebi já, estou na lista VIP. Mais um chipzinho para mim aí, graças a Deus. Toque no botão Shopping do Home no seu aplicativo ou acesse nosso shopping desktop shop.bancointer.com.br Escolha a loja que você quer comprar. Pelo super aplicativo, você pode comprar direto no aplicativo com o seu crédito ou débito do seu cartão do Banco Inter, direcionando diretamente para a loja. Para comprar gift cards, role até o final da página do shopping no super aplicativo. Para aproveitar as ofertas, Intercel, acesse a loja Intercel. Comprando direto no aplicativo, você recebe cashback na hora da aprovação da compra. E no site da loja, pelo aplicativo, você recebe seu dinheiro de volta em até 30 dias. Aí você pode visitar o shopping do Banco Inter. Aí você fez todo o procedimento, preencheu o link e tal, aparece essa mensagem no seu e-mail. Você agora é VIP e ganhou um chip Intercel. Olá Leandro, você faz parte dos primeiros 7 mil clientes da nossa lista VIP e ganhou um chip físico com o pacote de degustação Intercel com 500 megabytes de internet, mais 30 minutos de ligação válidos por 7 dias. Você receberá um e-mail com o código de rastreio e o chip será enviado para o seu endereço cadastrado na sua conta aqui do Banco Inter, que é exatamente esse chip aqui, esse não é o da promoção, esse aqui é um outro, porque eu comprei uma linha do Banco Inter, né? Então eu apresentei alguém, esse aqui é meu, esse chip extra não custou nada a você, é um presente. Que tal aproveitar para surpreender alguém, né? Então ele já vem com 500 megabytes de internet, 30 minutos e ligação para qualquer operadora válidos por uma semana, que é exatamente esse que eles vão mandar da promoção do Intercel, tá? Do Inter Day. Então é esse chip aqui, exatamente esse, exatamente com essa configuração, que é 500 megabytes de internet e 30 minutos de ligação para você fazer durante 7 dias, tá? Então após 7 dias de ativação, precisa ser recarregado pelo celular no super aplicativo do Banco Inter. E aí está mostrando como que você vai fazer para ativar esse chip de presente da promoção aí do Intercel junto ao Inter Day. Eu vou deixar aqui assim, montadinho para vocês verem, né? Como que é realmente a ilustração do chip do Banco Inter. Gente, Inter Day, dia 7 de julho, promoção aí do shopping do Banco Inter, mais cashback, mais promoções, mais ofertas. Então quem se cadastra na lista VIP serão os primeiros a receberem as promoções do Banco Inter, tá? No caso, ainda se você for um dos 7 mil clientes que se cadastraram no link, você recebe de graça esse chip com esta configuração. Durante 7 dias você pode fazer ligação até 30 minutos de ligação grátis para você usar. É uma degustação para vocês conhecerem a Intercel. Eles atendem aí o Brasil inteiro, então você pode pedir sem nenhum problema. Eu já tenho um chip do Banco Inter que eu ganhei, esse aqui é uma segunda linha e esse aqui é uma terceira linha, tá? Então como a gente tem o canal, tem o grupo do WhatsApp, eu vou fazer uma portabilidade da minha operadora para esse daqui, porque esse daqui eu ganhei durante um ano, né? Então eu fiz aquela promoção lá de R$25,00 por mês, que você tem aí 9GB de internet. Então para mim estou satisfeito de usar essa operadora, tá? Como ele já tem de nível Brasil, então não tive problema até agora em usar o Intercel. Então caso vocês queiram testar, essa é uma oportunidade para vocês pedirem junto a esse link. Quem sabe você ainda é um dos 7 mil clientes que pode receber de graça esse chip aí e fazer a degustação. Na verdade, está aí para vocês, para vocês aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, a novidade do Banco Inter, dia 7 de julho, muitas ofertas dentro do shopping do Banco Inter. Lembrando que se você comprar pelo aplicativo, você recebe assim que fizer o pagamento com o seu cartão, você recebe o cashback na hora, tá? E eu sou uma das pessoas que sou adepto a usar o shopping do Banco Inter. Quando vocês abrem o aplicativo, já está aparecendo para vocês aí, salve a data do Inter Day, dia 7 de julho, você terá ofertas exclusivas aqui no Super APP. Toque aqui e entre na lista VIP também, a opção de você clicar aqui e já entrar na lista VIP, tá? Então está aí para vocês, essa maravilha do Banco Inter, essa novidade aí, vamos aguardar, né? Estou gravando hoje a 2 de julho, então dá tempo ainda de vocês entrarem na lista VIP do Banco Inter, tá bom? Que o vídeo está saindo agora de manhã cedo para vocês, então está tudo certinho, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! O abraço de hoje vai para a galera do canal, inscritos do nosso canal, todos os inscritos, um abraço para todos vocês, o pessoal membro do nosso canal, todos os membros do canal, um grande abraço para vocês também, a galera do nosso grupo do WhatsApp, Black Card Luxo, um grande abraço para todos vocês, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho